E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje o vídeo é sobre o motoglog, tá? E como vocês podem ver, tem uma figura lá no canal, tá? Qual moto vocês acham que é essa? Essa moto é uma moto que eu e um amigo meu do Planeta Modus de Getúlio, acabei me reformando ela. Ela foi feita inteira. Olha a galera acelerando aí. Então, será que eu já tiro o pé ou não? Eu acho que tu faz mais um sustento. Eu acho agora, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar pra eles, que moto vocês acham que é essa daqui? Aqui tá a Sred, tá? E essa daqui é uma surpresa, logo depois eu falo de quem que é essa moto. Essa moto aqui do meu primo, tá? Depois nós vamos comentar sobre ela. A surpresa de hoje é essa daqui, deixa eu ver. E aí, qual moto vocês acham que é? Vamos ver, pela capa, minha capa tá tudo suja, porque como ela tava na oficina, eu usei essa capa aí, tá? Não é nem uma capa, é um lençol. E aí, será que dá pra ver? Que moto que é? Então vamos lá galera, sem muita enrolação, tá? Essa moto vai ser gravada, vai ser usada ela pra gravar Caçadores de Lenda, em busca de lendas. E algo sobre o Motoblog, tá? Eu já vou adiantando. Ela é uma moto dois tempos, tá? Então vai ser muita emoção. Eu ainda nem andei com ela, né? Ela tá aqui, então sem alançar. E aí, conhece a moto, né? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é uma DT 180, tá? Como vocês podem ver aí, ó. Essa foto que vai aparecer agora, era como ela era antes. Tá? Então, agora tá aqui a DT, já tá prontinha. Só ela tá sem placa ainda, porque... O que que acontece? Eu vou fazer a vistoria dela na segunda ou terça-feira, né? Aí por isso que eu não gravei nenhum... Um Motoblog com ela. E nem andei ainda com ela, né? Olha só. A pintura do tanque e os adios foi tudo eu que fiz. Eu que encapei o banco, desmontei ela. E vamos continuar mostrando aqui, ó. Seguinte, ó. Essa moto aqui, ela tem 20 mil quilômetros. 20.517 quilômetros, tá? Ela é o único... Comprei ela... Era o único dono, né? Ela era dessa cor aí... Meio... Como é que é o nome dessa cor aí? Meio lilás. É, meio lilás. Meio estranha essa cor aí. E eu resolvi fazer ela... O quadro de preto fosco é semi-brilho, né? Aí o motor... Não, o quadro é preto brilhante. Aí o motor eu fiz preto fosco, semi-brilho, né? E o escapamento é tudo preto fosco, né? Aí... Tem, ó. Tá ainda meio sujo aqui que eu não limpei, mas tudo bem. Seguida. Mandei cromar... Cromar não. Fazer o polimento das bingalas aqui, né? E esses aros aqui são aros vapor, né? Um modelo meio diferente, ó. Ele tem uma aba aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Olha só a aba. Aí... Os raios cromados. O cubo pintado também de preto. E olha só. A moto ficou inteirinha. Inteirinha. Toda reformada. As advertências. Os espelhinhos. Eu quis fazer ela... Transformar ela... Uma moto, digamos, original. Mas moderna, né? Então... Eu não quis deixar ela tão original. Porque como eu curto um outro tipo de rolê. Então... Ela ficou com esse estilo aí, tá? Vamos ligar a chave aqui. Olha só. Tudo funciona nela. Aqui é o marcador do óleo. Aqui é neutro, né? Aí os pisca, ó. Olha só. E ainda depois... Ó, no painel também. Luz de freio. Pisca do outro lado. Que é simples, né? Aí os manetinhos, ó. O espelhinho. E a moto ficou assim, tá? Eu abasteci ela com gasolina Podium. 40 reais, deu 5 litros. Deu gasolina Podium. Eu não vou tirar o banco, que vai dar muita mão pra mostrar pra vocês. Mas também... O detalhe ali do banco foi toda refeita, meu. O detalhe ali do banco foi toda refeita, meu. Tudo. Tinha algum... Uma folga aqui também nessa peça aqui. Foi tirada. O motor foi tudo revisada. Pneu dianteiro novo. Usado. Novo. A única coisa que não... Eu não troquei, mas vou trocar. Vai ser o pneu traseiro. Ainda tá... É o mesmo, tá meio... Mais ou menos. Mas a DT tá aí, ó. Pronta pro volê. Eu vou... Já vou fazer um vídeo aí. Vou tentar fazer ela funcionar pra vocês verem. A coisa aqui, eu abri o combustível. Só que como ela tá com o motor frio, ela... Ela vai ficar meio em alta, acho. Deixa eu ver se ela vai pegar na priminha. Essa é a coisa aqui. Eu vou encontrar esclarei pra você. E aí Eu vou aproveito. Faz um barulhão Até A galera aqui conhece um pouco de detento Deixa eu mostrar pra vocês Dá uma dica aí De qual óleo melhor usar Eu tô usando óleo móvel Não é um óleo tão caro Aqui Essa mangueira aqui Original dela é preta E eu coloquei dessa cor aqui Como vocês podem ver Essa cor aqui mostra bem a cor do óleo Aqui eu não sei se é gasolina O que que é, se é um retorno de óleo O que que é Aí é de uma outra corzinha Então foi colocado bateria nela Foi Essa parte foi toda feita Essa parte aqui também da bomba O pessoal falou que dava bastante Seria bom colocar uma nova Então também coloquei uma bomba nova Que é a bomba do óleo E o resto ele tá aí galera Então ficou assim a dete Espero que vocês tenham curtido E Logo em seguida vai ter bastante vídeo sobre ela Aqui ó Alguns emblemas da época né Incentivando o pessoal a usar capacete Ainda falta eu colar Uns outros adesivos Que vai aqui Eu até já tenho eles Algumas advertências E é isso aí Essa outra moto aqui Pra quem conhece Essa azul aqui É a nossa Red de rolê aí Tá Que nós demos acelerado E essa daqui É do meu primo Do Leozinho Ele acabou estacionando ela ali fora E deixou ela Sem a chave Então eu peguei Escondi ela aqui E vou dar um susto nele Tá ligado Pra quem quiser dar uma olhada aí Ele também tá gravando uns vídeos com ela aí Dando uns graus Alguma coisa assim Você Eu vou deixar o link também Do canal dele aí Na descrição Deixa eu mostrar a moto dele aí Aqui ele com Red Bull aí Não sei nem pra que serve isso Mas ficou muito massa E Tá aí Então quem quiser dar uma olhada No canal dele Já vou deixar O link aí embaixo Tá Então tá aí A defzona Deu bastante trabalho E Agora fica Algumas imagens aí Dela sendo reformada Tá galera Quem gostou Já vai deixando o like Se inscrevendo No canal E Falou Valeu É nóis